Eu agravo pra uma grande multidão, a você me enxerguei E eu creio que toda essa gente, a você eu separei E que com os teus pecados, que eram muitos, eu te percurei Te percurei Pra fazer de um ato em minhas mãos, foi por isso que eu te chamei Mas o tempo foi passando, o bebê me te afastou As promessas que eu tive, suas deixaram, mas me roubou Meu infeliz é mais sozinho, meu caminho retornou Eu te chamo com meu nome, pois nasceu de encontro E no meu outro estado, em que hoje tu estás Tão sozinho busqueado, sem ninguém pra te ajudar Quantas vezes no caminho eu tentei te avisar Eu ando por igualdade, não deixando me escutar Mas sou bem que faço jus em tudo que eu te testar Se é romper a minha palavra, até lá meu nome estar Com meu filho você não está sozinho Estou aqui pra te ajudar Eu ando por igualdade Onde o meu filho está junto de mim Não quero mais te me sofrer, você é meu, meu filho de vontade Valeu minhas promessas, sobre que venho se cumprir Se passais pelo povo, não te embeirás Se cruzais pelas águas, não te abogar Se tivesse aqui no deserto, eu estarei sempre dentro Pra você saciar Valeu minhas promessas, sobre que venho se cumprir Se tivesse aqui no deserto, eu vou te sofrer, você é meu, meu filho de vontade Valeu minhas promessas, sobre que venho se cumprir Se tivesse aqui no deserto, eu vou te sofrer, você é meu, meu filho de vontade Mas o tempo foi passando, e o dia mais tomou Nas promessas eu te fiz, você já não agitou Preferido andar sozinho, no caminho recortou Eu te tomou meu nome, pois meu filho te encontrou Filho meu, meu amor está doente, hoje tu não estás Eu sozinho custeirado, sem ninguém pra te ajudar Quando as vezes no caminho, eu tentei te avisar Eu confundi com a idade, não deixaram me escutar Mas o tempo foi passando, mas o tempo foi passando, sem tudo que ia se testar Se eu vou ter a minha palavra, até a vez eu vou me restar Oh meu filho, você não está sozinho, estou aqui pra te ajudar Oh meu filho, você não está sozinho, estou aqui pra te ajudar Se não estás relatado, não te abogar Se tivesse aqui no deserto, eu estarei se liberto Pra você ensaciar Se tivesse aqui no deserto, eu estarei se liberto Se tivesse aqui no deserto, eu estou aqui no deserto, eu estarei se liberto Aleluia Isso, queridos Vocês vão ver um barquinho aqui Vocês não dizem Vocês não podem imaginar o que eu faço Tudo eu mostro por estar fora da criação de Deus Quando Jesus entrou na minha casa E me pegou Ele me fez comércio pra mim E me chamou livre Não queria que eu estivesse preso nada Me arrancou do meu trabalho, do meu trabalhado Pra viver pela fé Usou um mentindo, queridos Pra mim, por me pegar e fazer o eu ser Que ele queria pra ele Trabalhar pra ele Mais um tempo que ocorremos, né E o homem Vai aprendendo com Deus Algumas coisas E vai passando o tempo E a salvação Ele vai aprendendo Ele vai esquecendo das coisas de Deus Porque se não tiver que vir antes Deus chama, fala Se nós teremos crédito, queridos Ele continua trabalhando com os Agora, se nós fecharmos E ouvir a voz dele Ele vai Ele não vai colocar mais nada Nós falamos, queridos Porque se nós falamos Não falamos Não fizemos o que ele fez Ele não vai botar nada Para falar mais Deus já sabe Amém? Deus já sabe, queridos O Espírito de Deus É o Espírito sensível E ele diz, queridos Como tu fosse fiel No pôr Sobre o mundo Colocaria Quanto a gente tem que usar a palavra Mas pensamos em Financeiro Mas, queridos Se ele disser Uma palavrinha E por favor de ela Ele te coloca Mais coisas Agora, se ele disser Uma palavrinha pra ti E você não executar Ele encala-se Por isso que dá saudade Do tempo passado E eu, irmãos Estou indo correr Nos dias E entrou no meu coração De ser um pastor E os irmãos Sabem que o pastor Não fica dele Ele está sempre O pão de Deus Segundo aquela chamada Ele vem O pão Mas Deus me pedia Se eu fosse o pastor Talvez não estaria Com vocês Talvez não estaria Em lugar nenhum Teria que estar Num canto Trabalhando E eu disse o pastor E fui trabalhando Em cima disso E foi passando Os dias Foi passando Os dias E o Senhor Fui falando Fui falando Dando letra pra mim Eu não entendendo Eu não aprendendo Até que eu tinha Eu estava Vindo do trabalho Na cidade pra Andair E no mês de março Eu cheguei Na cidade pra Andair Fazer dois anos Que eu estava lá No mês de março Eu cheguei De mudança Quando fazia um ano Que eu cheguei De mudança Me deu um problema No coração E eu tive Minhas presta Por poder colocar Uma bola Na meia do coração E eu mostro Que isso O médico Estranho Para pegar Os parentes Olha se largar E aquele Que parece E aí Porque a bola Fui pra cá Voltei Pra Andair Com a intenção De assumir O trabalho De novo Irmãos Quando fazia Um ano Quando fez Na noite Que estava fazendo Um ano O aniversário Da igreja Que eu abri A igreja No mês de maio Quando fazia Um ano Na noite Que estava No ano Que estava Vindo da igreja E eu fiquei Cego Das duas Vistas Fiquei Cego Das duas Vistas Uma voltou A esquerda Não voltou A direita Não voltou Mais Estou cego Da direita E os médicos Dizem pra mim Que a esquerda Vai falhar Provavelmente Futuramente Alguém Deve cagar Mas eu vou Subir Amém Queridos Assim Eu não me orei Meu Jesus Não mentir Estava entendendo Pelo amor de Deus Quando nós Chegamos no mês De Eu peguei a vista Aí eu achei Que estava bom Que dava pra trabalhar Falei com o pastor José Hinaldo Que era um pastor Regional Na época E eu falei Que com ele Eu queria ter Assumido o trabalho E quando Ele me encontrou No mês De novembro Quando eu ia Assumir No dia Eu estava voltando Pra trabalhar Eu estava em Porto Alegre Eu voltei Pra trabalhar Eu ia voltar Pra trabalhar Me deu uma dor No peito De novo E eu voltei As festas Pro hospital O coração Em Porto Alegre Cheguei Aqui Eu passei E o exame E os médicos E disseram Não Não tem nada Só tem uma coisa Mas tem que Pobrir Um outro Estava Mostrando Queira Santa Cágua Os dois Vêm parar Irmãos Resumo Resumo A história Eu faço Segundiadas Três vezes Por semana Quatro horas Deitado Numa mata Chutando meu sangue Chutando Quatro horas Eu saio Dali Te arrasto Hoje pela manhã Pra vir pra cá Ontem pela manhã Pra vir pra cá Eu estava Técimo Ele disse Senhor Sai que eu Estava aqui Mas eu vou Senhor Eu vou pedir Pra alguém Me levar Até a página E eu vou Irmãos Eu ouvi a Deus Que eu vou ter Encontrado Um pouquinho O outro Eu não vou Estava Péssimo Mas Irmãos Eu quero Estou Com vocês Quando eu estou Em casa Estou na aula Quando eu estou Na aula Estou bem Responde Para mim Você não Vão dizer Para mim Eu sou Que Estou Lutando Dessa maneira Mas se eu estiver Em casa Eu estou Me arrasto Para o senhor Me guia na aula Eu só Não vou mais Em decisão Porque Eu estou Preso Na emoção E assim mesmo Assim mesmo Eu ainda vou Marro Para um outro lugar Fico uma semana Às vezes no lugar Fazendo o governo Fraco Para poder aproveitar Todos os dias Se eu pudesse Fazer mais Eu vou fazer Sem que desmontar Lá E o負牧 Que saudade Sem que desce Queridos Queridos Aproveite A oportunidade Que a gente Vai No Que a gente Que a gente Que a gente Que a gente Aproveita A gente Que 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 a gente Não Não Seu Que Não É Não 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 Faça somente aquilo que é Obrado ao meu alcance E tu vai ver que eu operar na tua vida Se tu for real a ele, queridos Ele vai te mostrar Que é uma tremenda na tua vida Vai fazer uma tremenda Mas nem com isso, irmãos Eu deixo de fazer a vontade de Deus Hoje eu trago Alguns frutos Junto comigo, né Tem que andar com isso agora Não fui eu, não fui eu Ela mesmo E eu digo pra vocês, ele pode vir ou não pode? Pode Ele não vai ser Hã? Vocês sabem por quê? Sabe? Pra mim servir de exemplo Pra muita gente Pra mostrar pra muita gente O que acontece Estando fora das forças de Deus Deus, por que me curar a Deus? Você acabei de trabalhar com o pastor Pra uma campanha E eu dizendo pra mim O senhor Brinde do pó Do lado da vista O que é partir Basta a mão E a vida fica boa E ele virou E ele disse assim Se eu fizer Tu não vai fazer o meu Eu digo Mas como o senhor Eu não vou fazer Se eu não tenho que Corrido Não vai isso Não Irmãos Eu trago comigo Um pássaro Eu tenho pássaro Deposado em grande soco Nem eu Nem eu Pago A passagem E nós temos Igrejinhas Que não tem condições De ter um cantor lá Amém Igrejinhas Que não tem condições De pagar Nem a rádio exposto Pra levar um cantor Pra louvor do senhor Então eles não podem Fazer trabalho Eles não podem Eu vou morrer Mas Deus Descobreu Quais lá Amém E ele disse Senhor Ele não está Se porquê Vai ficar assim Vai ficar assim Deus escolhe-nos Cada um do dia Ele faz o que ele quer Ele é bom de nós Vamos entregarmos pra ele Ele nos 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 comanda, Ele é o bem, Ele é o bom para essa vida. Aleluia. Mas, queridos, quando nós queremos fazer o que nós achamos que é, o que nós queremos, temos forma de Deus. Completamente fora. Talvez, eu nem estou aqui para cantar, né, fui chamado a cantar, mas quem sabe uma palavra de avanço, eu estou falando aqui, e eu estou falando que é a nossa solução. Quem sabe que você está padecendo, sofrendo, e não sabe porquê, e hoje você está descobrindo porquê. Por estar fora do propósito que Deus deixou de fazer o que Deus deu. Foi padecer. Quando você entender, quando você compreender, quando uma pessoa compreende, qual é a tendência? é voltar no lugar onde está eu. É ou não? É assim que é a primeira vez. Volta, e, a repente, e então temos os propósitos começando de novo. Amém? Então, de novo, na tua vida, Aleluia. E aí, Deus abençoe. Se eu ficar fiquendo ali, Deus continue a bênção. Amém? Aleluia. Eu agradeço a vontade. Vamos, Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto